E aí, pessoal, por acaso, eu acabei achando esse filme, e que pena que eu não assisti ele antes, que é um filme muito bom, que é o Round Dog, que é de 2007, ali com a Dakota Fennig bem pequenininha, um baita elenco, muito legal, e nos traz ali os Estados Unidos, o interior dos Estados Unidos nos anos 50, quando tava aquela ascensão do Elvis, e aí a gente tem essa Liu Lange, o nome dela é muito estranho, mas é a Liu Ellen, e ela é muito fã do Elvis, e ela quer muito ver o Elvis, ela precisa conhecer o Elvis, ela dança, ela faz a apresentação toda hora no filme, eles cantam alguma música do Elvis, aí ela vive ali com o pai, mas o pai é um bêbado, que é feito ali pelo David Morse, muito bem feito, na verdade, E aí, ela tem uma avó que cuida dela também, mas tá na cara, assim, que tem uma negligência muito grande na criação dessa guriazinha, que tem alguma coisa muito estranha, assim, acontecendo, porque ela é praticamente abandonada, e, querendo ou não, me lembrou muito, assim, esses filmes de inocência roubada, de sonhos sendo roubados dela, e é um filme que parece que vai ser bonitinho, sabe, um filme normal, mas é um filme que te choca bastante, porque aí tu tá esperando, sabe, ah, ela gosta de Elvis, né, aquela coisa toda, vai aparecer o Elvis, será, ou será que ela vai no show do Elvis, tipo, sessão da tarde, mas, não, eu não quero entregar aqui o que vai acontecer, mas a gente vê os sonhos indo embora dos olhinhos dela, e a Dakota fez, assim, de um jeito tão maravilhoso, que me doeu ver aquilo ali, sabe, porque as coisas que acontecem, tu vai vendo, assim, que a criança vai perdendo o brilho dela, e aí tu pensa, meu Deus do céu, que mundo mais horrível, então, aquilo me chocou muito, muito, é, é um filme bem chocante, assim, não parece que vai ser, mas é super chocante, e é legal também que eles falam bastante, assim, daquela coisa racial que tinha, ainda mais lá nos Estados Unidos, dos anos 50, dos negros e dos brancos, então, como ela gostava muito de música, os negros eram amigos dela, mas não eram amigos da avó dela, assim, a avó dela tinha preconceito, e aí esse amigo dela, negro, ele mostrava a música, o rock de verdade, o blues de verdade, e falava pra ela que o Elvis pegou deles e tal, né, que o Elvis cantava música de negros e tal, e aí ela começa a gostar também, então, ela é super ligada, assim, né, com essas músicas, e eu achei muito legal essa parte, assim, enfim, aí tem a questão que vai o Elvis lá pra cidadezinha dela, que ela fica enlouquecida pra querer conhecer ele, né, mas não vou contar mais aqui o filme, assistam que esse filme vale a pena, mas já vão preparados, porque ele dá uma chocadinha, bem chocado mesmo.